Caracterizaria genericamente sobre a situação do Banco Espírito Santo. Sou do Sr. Governador do Banco de Portugal, por mais uma vez estar connosco. A audição de hoje, especificamente, resulta de um requerimento do PCP. Eu daria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá. E passo então a apresentar o requerimento do PCP para que fosse ouvido o Sr. Governador do Banco de Portugal no âmbito do desconhecimento das situações que ocorrem no Banco Espírito Santo. O conjunto de situações que tem envolvido a banca privada, particularmente a partir de 2007, incluindo os casos do PN e do BPP, mostra que a regulação e a supervisão não servem para regular e supervisionar, servem para dar cobertura às práticas de um setor que capturou o Estado, viveu e vive da atividade especulativa, que paira acima da economia real, sugando os seus recursos em vez de apoiar a sua atividade, que nega o papel do Estado na economia, mas não hesitem em usar e abusar dos dinheiros públicos para o seu benefício. E este propósito lembrar que parte considerável dos recursos que a banca tem obtido junto do Banco Central Europeu têm sido usados para especulação financeira e não para o apoio à economia. Sr. Governador, o caso do BPM deve estar bem presente nas nossas mentes. Perante a passividade do Governo da altura e a complexidade, ou pelo menos a complacência do supervisor, a situação nesse banco privado foi-se deteriorando. Quando apodreceu totalmente, os contribuintes foram chamados a pagar uma fatura de mais de 3 milhões de euros, por via de uma falsa nacionalização, que colocou o buraco do lado dos contribuintes e deixou os ativos do lado dos acionistas. A evolução da situação no grupo e no Banco do Espírito Santo tem contornos que fazem com que a possibilidade de estarmos perante um novo BPM ganhe consistência, mas agora em formato XXL. Como foi possível que tivéssemos chegado a esta situação? O que é que o Banco de Portugal tem andado a fazer? Como é que é possível que empresas de topo de um grupo com a dimensão do Grupo Espírito Santo, que é simplesmente o maior grupo económico privado português, andem a martelar contas, pelo menos desde 2008, sem que o Banco de Portugal se perceba ou intervenha? Como é que o BES superou os testes de stress, testes que foram apregoados como sendo muito exigentes e rigorosos? Como é possível que o Banco de Portugal e também a Troika tenham dito que a Banca Nacional estava de boa saúde e depois sejam confrontados com notícias sobre as dificuldades do BES, como aquelas que tiveram a público nas últimas semanas? Como é possível que se tivessem adensado a suspeita sobre o envolvimento de alguns administradores do Banco e do Grupo Espírito Santo em casos de fraude e fuga ao Fisco e essas pessoas pudessem continuar a ocupar funções na Banca? Como é que tudo isto foi possível? São estas questões, Sr. Governador, que devem ser cabalmente esclarecidas na audição de hoje. Muito obrigado. O Governador, na sua intervenção inicial, falou da possibilidade, como último recurso, de utilizar os 6.400 milhões de euros que ainda restam do empréstimo da Troika para a recapitalização do Banco Espírito Santo, se isso fosse necessário, e gostava de terminar esta intervenção e esta terceira ronda, dizendo que, do ponto de vista do Partido Comunista Português, aconteça o que acontecer, os contribuintes não podem ser chamados a tapar, a cobrir com prejuízos que ocorram, quer no Banco Espírito Santo, quer no Grupo Espírito Santo. Se ocorrer problemas, se houver prejuízos, terão que ser os acionistas do Grupo e do Banco a assumir esses prejuízos e nunca, em circunstância alguma, os portugueses, os contribuintes, ser chamados, mais uma vez, como aconteceu no BPN, a meter milhares de milhões de euros num banco privado para poupar os acionistas desse problema. Portanto, é esta a questão que, afinal, gostaria de deixar uma declaração aqui do PCB relativamente a este problema. Muito obrigado.